A casa é sua, segundo as intenções, do ITVC. Então lá vamos nós, em tempo de pandemia, cuidar da saúde é e vai ser sempre prioridade, mas há outros cuidados que também não podem passar despercebidos aí para quem vive sob o mesmo teto. Um deles é a vida de casal que vive junto, seja ele recém-casado ou com décadas de convivência, daí tem que haver uma reformulação. É, Totó, a regra vale para todos. Se quiser que o relacionamento e a sanidade mental sobrevivam aos dias de confinamento, é preciso estabelecer uma nova rotina. Verdade. E tudo sem deixar que a chama da paixão caia nessa rotina também, é claro. E para nos ensinar como manter a saúde do relacionamento em dia, é que a gente vai conversar agora com a psicóloga Isabela Suttini, que já está aqui conosco. Isso. Muito bom dia, Isabela. Seja bem-vinda aqui ao A Casa é Sua. Eu já começo perguntando o seguinte, como não deixar que o estresse e as incertezas do mundo, diante de uma pandemia, não afete a vida do casal? Que a gente não desconte todo esse medo, essas incertezas um no outro? Bom, a gente está numa situação bem delicada, né? Porque antes era mais fácil a gente varrer essas coisinhas para debaixo do tapete e, de repente, esse tapete não existe mais. Então, a gente tem que dar um jeito de evitar conflitos por qualquer coisa, né? A gente precisa, nesse momento, mais do que nunca, o diálogo e a tolerância vão ser muito importantes. Principalmente para não deixar tudo isso gerar conflitos por qualquer coisa. Então, quando acontecer alguma situação, é importante primeiro pensar naquilo na gente, individualmente. Se realmente precisa levar aquilo para o caminho. Porque, às vezes, a gente, na verdade, está insatisfeito com o fato do outro não fazer alguma coisa do jeito que eu quero ou no meu ritmo. A gente acaba impondo para o outro o nosso ritmo e isso vai gerar desgaste. Então, agora é muito mais a hora de relevar coisas simples. Aquelas manias, aquele jeitinho do outro que me incomoda. Isso precisa ser relevado nesse momento, né? Essa semana, agora, que nós temos mini-lockdown, Isabela, muitos casais aí estão, logicamente, confinados e vão ter que aproveitar isso, né? É, eu acho que a gente está falando de situações diferentes, né? Porque tem alguns casais que estão trabalhando em casa e tem outros que tiveram um trabalho suspenso, né? Então, não necessariamente estão trabalhando em casa. Isso dá dinâmicas diferentes para cada realidade. Uma forma legal de aproveitar bastante é tentar, no máximo possível, organizar uma rotina de horários. Para que aquelas tarefas não se misturem. Porque, quando a gente está em casa, muitas vezes a gente trabalha muito mais. A gente está no trabalho, vai cuidar do filho, vai cuidar de alguma coisa da casa e isso acaba atropelando a dinâmica. Então, às vezes, é importante ter uma rotina minimamente organizada para não misturar tantas coisas assim. Para os casais que estão trabalhando em casa, que vão continuar com uma carga horária em casa. Já os casais que, possivelmente, vão ter o trabalho suspenso, aí é a hora também de fazer aquelas coisas que a gente deixa pendente. Aquelas coisas que a gente vai deixando para depois, arrumar alguma coisa, fazer alguma coisa para a gente, cuidar da gente. Que a gente sempre vai deixando em segundo plano. Agora, talvez, seja a hora de retomar essas questões pendentes. Agora é a hora daquela segunda lua de mel que a gente brincava no início do programa, né, Totó? Ô, Isa, e para evitar brigas bobas, né? Porque a gente sabe que são as briguinhas que vão aí desgastando o relacionamento. É importante que um respeite a vontade do outro. Isso, assim, chega a ser um absurdo a gente ter que falar. Mas, na prática, às vezes, a gente... Ai, vamos ver um filme? Não, vou lavar a louça. Ai, não, vamos não sei o quê. E fica cada um querendo fazer uma coisa e não respeitando o espaço e nem as vontades do outro. É importante dar esse espaço, esse respiro para o parceiro confinado em casa, né? Muito importante, né? Eu sempre falo que antes de nós sermos casais, a gente é individual. Então, é importante respeitar esse momento. Ter um momento que eu vou ficar sozinha em algum cômodo, que eu vou ler um livro sozinha, assistir um filme sozinha. Isso é importante. Respeite o tempo. E como você falou, né? Ai, vamos assistir um filme. Não, agora eu vou lavar a louça. É importante comunicar. O diálogo entra aí também, né? Agora não. Vamos para outra coisa. Entrar num consenso para delimitar os horários, os momentos. O que é que um está afim de fazer no momento, o que é que o outro não. Isso precisa ser muito respeitado. Afinal de contas, a gente não consegue ser marido, pai, ajudante de casa, trabalhador, tudo ao mesmo tempo, a todo momento. Então, a gente precisa ter essas prioridades. Um momento só para nós, para a gente se resgatar um pouquinho, né? E não pirar nessa quarentena. Aliás, o exemplo que foi dado aqui é sensacional. Porque como acontece algum fato físico incrível com a pia da cozinha. Ali é um ambiente, assim, muito... Incrível. Como nasce louça lá dentro, né? A gente está de uma hora para a outra, olha e está tudo aquilo acumulado. De repente. De repente. De repente, do nada. Então, doutora, manter essa casa arrumada também é um jeito aí de dar um... Tirar esse clima pesado aí desse momento? Sim, né? Um ambiente organizado, ele ajuda muito a gente nessa questão da concentração, da atenção. Porque se o ambiente está bagunçado, o cérebro vai precisar trabalhar muito mais para filtrar aqueles estímulos e selecionar o que ele precisa. Então, sem dúvida que um ambiente organizado rende mais e as pessoas conseguem se organizar melhor na rotina. Só que, com todo mundo em casa, ao mesmo tempo, isso vai ficar muito difícil agora. Então, se a gente também for ficar paranoico com a casa arrumada o tempo todo, a gente vai gerar outro problema. Que é ficar ligado nisso o tempo todo. Então, às vezes, o momento exige que a gente priorize, né? Os locais que vão precisar estar organizados naquele momento, para aquele trabalho. Por exemplo, na hora que eu estou trabalhando em casa, a minha mesa precisa estar organizada, porque é onde eu estou trabalhando. E quando eu for almoçar, a mesa do almoço precisa estar minimamente organizada, para a gente conseguir ter uma refeição tranquila. Então, talvez priorizar esses ambientes seja uma dica legal para a gente não ficar o tempo todo organizando a casa. Senão, a gente não consegue fazer nada, né? Bem isso, né? Isso me fez lembrar o post de uma mãe, mãe de duas menininhas que eu vi recentemente. Eu não sei se eu estou vivendo ou se eu estou guardando boneca. Onde a quarentena já dura mais tempo, ela mora. Bom, doutora, para a gente finalizar, a gente pode tirar um proveito dessa situação de que é uma semana aí de um resgate entre o casal. É o momento de colocar o papo em dia, rever fotos antigas, fazer coisas que antes, na época de namoro, tinha o hábito de fazer, depois que o casamento acabou se perdendo. Claro que dentro das limitações e restrições de uma pandemia, né? Mas até onde for possível, é momento para isso? Sim, sem dúvida. Esse momento mais próximos, ao mesmo tempo que a gente pode ficar mais vulnerável a conflito, também é um momento com muita construção, de muito cuidado com esse vínculo. Então, tudo vai depender da forma como a gente leva toda essa situação. Pode ser, sim, um momento de resgatar coisas que a rotina corrida de antes não permitia. Então, ver fotos, a gente fazer coisas juntos, relembrar momentos, passar algum tempo junto, que antes era muito corrido. Sem dúvida, essa questão de mais proximidade também favorece a questão da intimidade, que precisa ser resgatada. E por isso, pode ser que esses vínculos sejam muito fortalecidos. Tudo vai depender da construção que a gente leva nesse momento.